Na próxima sexta-feira tem início a sétima cúpula das Américas. Dessa vez o encontro será realizado no Panamá. A presidenta Dilma Rousseff participa da reunião. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. O principal tema do encontro é como promover o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países. Para isso está sendo finalizada uma declaração que vai ser discutida pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Esta declaração tem 11 páginas e 9 assuntos, entre eles saúde, educação, migração, meio ambiente, democracia e cidadania. Este documento final também propõe metas específicas para serem atingidas pelos países até 2025, como, por exemplo, ampliar o acesso a saneamento básico, a educação técnica, a banda larga de internet, além de aumentar investimentos em infraestrutura. O ministro dos Estados Unidos, Canadá, perdão, o ministro do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e assuntos internacionais do Itamaraty, embaixador Paulino Franco, afirmou que o governo brasileiro tem uma grande expectativa em relação ao encontro. A expectativa em relação à cúpula, como eu disse antes, é grande. A participação de Cuba pela primeira vez num foro desse tipo tem, claro, traz uma esperança grande para uma maior integração americana dos países do continente americano. E esse é o tom que o Brasil pretende dar a esse encontro, ressaltar os aspectos positivos de que todos os países das Américas possam participar. Agora, Paulo, existe algum fato inédito nesta edição da cúpula? Sim, Eline, existe sim um fato inédito. A sétima cúpula das Américas, pela primeira vez, vai contar com representantes dos 35 países das Américas, incluindo Cuba. Agora, Paulo, e sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff, existem encontros bilaterais? Segundo o embaixador Paulino Franco, do Itamaraty, existe a previsão que a presidenta Dilma Rousseff tenha um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na tarde de sábado, dia 11, durante as discussões da sétima cúpula das Américas. Outras reuniões bilaterais que estão previstas são com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, além dos presidentes do México, Colômbia e Haiti. Voltamos com você no estúdio, Eline. Ok, Paulo, salve. Muito obrigada pelas informações ao vivo.